Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E é claro que a senhora e o senhor já sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública. A TVF criou esse espaço aqui, único e exclusivamente, para dar chance a que vocês perguntem, tirem suas dúvidas a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Então, vocês perguntem tudo o que vocês quiserem a respeito de qualquer um desses assuntos. E vocês podem mandar as perguntas para cá através do nosso WhatsApp. E o número é o seguinte, é prefixo 51, depois vocês dizem o número que é 985-946-773. Digite, né? Eu falei disque? É porque eu sou do tempo de telefone discado ainda. Bom, mas vocês vão usar o WhatsApp, vocês sabem. É 51985-946-773. Vocês podem mandar as perguntas também através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Agora, se você estiver no Facebook, vai, aproveita que está na página do Facebook e clica ali em facebook.com.tvepublica.rs. Aí você clica ali na aba onde diz ao vivo e daí você vai assistir o consumidorempauta ao vivo, em qualquer lugar que você estiver, na cidade, no carro, em qualquer lugar. Você pode assistir o consumidorempauta. E se você quiser, mais uma vez, ter certeza da resposta que recebeu, assiste amanhã, sete horas da manhã, o nosso consumidorempauta em reapresentação. Tá bem? Hoje eu vou falar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre um prazer retornar aqui e conversar com o pessoal. Doutor Paulo, me diga uma coisa. Nós já estamos chegando já no mês, quase no mês de agosto, e nós ainda continuamos vivendo esse problema da pandemia. Quer dizer, isso aí tem... Se não atrapalha diretamente quem está procurando seus direitos na justiça do trabalho, atrapalha o povo em geral na medida em que tudo está fechado, praticamente fechado. A justiça do trabalho tem sofrido muito com relação a essa pandemia, doutor? É, Machado, a justiça do trabalho, ela tem como objetivo sempre trazer a paz social. E num período de pandemia, que é um período que nós jamais imaginávamos que fôssemos passar por tantos problemas, restrições, empresas fechadas, os donos das empresas querendo abrir as portas para poder manter a sua atividade econômica em funcionamento, muitos trabalhadores em casa sem ter uma luz de esperança em relação a quando que retornarão ao trabalho, milhares de outros tantos desempregados. E nesse meio de toda essa confusão, nós temos empresas que muitas vezes não respeitam os direitos dos trabalhadores, simplesmente despedem os seus funcionários sem pagar nenhuma rescisão. Então, as pessoas têm nos procurado de uma forma desesperada e, sim, nós temos ajuizado muitas e muitas, inúmeras ações trabalhistas, todos os advogados, né? E os servidores da justiça do trabalho, sejam eles juízes ou as pessoas que os assessoram, eles têm trabalhado incansavelmente para poder trazer a paz social. A diferença é que, nesse momento, nós não estamos tendo audiências presenciais, encontros presenciais, mas, pelo sistema eletrônico, a justiça do trabalho está conseguindo ser muito ágil, nós temos feito muitas audiências de conciliação por teleconferência, são as audiências telepresenciais que nós falamos, e, nessas audiências, muitos acordos têm sido cumpridos, têm sido fechados, alguns direitos dos trabalhadores, né? Em relação ao seguro-desemprego, a liberação do FGTS, tem sido, tem se obtido muito êxito nesse período, então, nós saudamos muito a eficácia e a eficiência da justiça do trabalho num período tão conturbado como é esse, Machado. Doutor Paulo, me diga uma coisa, tomara que passe logo essa pandemia, mas o senhor é daqueles que acreditam ainda que, depois da pandemia passada, tudo, tiver tudo calmo, o senhor vai continuar atendendo pela internet, vai continuar fazendo trabalho pela internet ou não? Bom, os atendimentos, Machado, presenciais, muitas vezes, eles se fazem muito necessários. Mesmo nesse período de pandemia, tanto o meu escritório como outros tantos, eles têm permanecido aberto para atender as pessoas, até porque a atividade do advogado, ela é uma atividade de prestação de serviço público, né? Ao atender as demandas das pessoas que nos procuram com sofrimento. E muitos desses trabalhadores não têm acesso à internet ou pelo telefone não conseguem expressar realmente a situação que estão passando. Então, nós fizemos, sim, alguns atendimentos pelo telefone, presenciais. Ontem mesmo, entraram duas ações fora do Rio Grande do Sul, duas ações do estado do Paraná, que eu atendi perfeitamente a pessoa. São duas ações que ele moveu. E fiz a entrevista pelo telefone, mandei os documentos, ele assinou, já digitalizou, mandou e o processo segue. Mas, vamos colocar assim, 95% dos casos é pelo atendimento presencial que nós conseguimos extrair o máximo, o melhor, da experiência que ele teve na empresa e poder, sim, entrar com o processo para poder atender a demanda dos direitos que foram aviltados. Doutor Paulo, vamos às perguntas, então, que estão preparadas para hoje, porque já chegaram em grande número e em bom número aqui para nós. Vamos lá, Machado. A primeira pergunta é do Júlio, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, estou de aviso prévio e tenho que cumprir 23 dias, só que faltei sete dias. Nesse caso, serei descontado? Pergunta o Júlio. Certamente que sim, Júlio. Durante o período do cumprimento do aviso prévio, todas as obrigações contratuais, elas permanecem as mesmas. Ou seja, o dono da empresa, o empregador, ele deve pagar salários, deve conceder os intervalos de descanso que o trabalhador tem direito e deve proporcionar um ambiente de trabalho salutar para todo mundo. E o trabalhador, ele tem que cumprir a sua jornada, cumprir as obrigações que ele foi contratado mesmo nesse período de aviso prévio, respeitar a hierarquia, respeitar os seus colegas e a falta no período do cumprimento do aviso prévio, sim, ela é descontada. Inclusive, te recomendo que tu procure não faltar mais, porque nesse período do cumprimento do aviso prévio, cabe advertência, cabe suspensão e cabe, inclusive, justa causa. Ou seja, o período do aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho para todos os fins, inclusive, podendo, a despedida, ela se tornar sem justa causa para justa causa. Então, procure chegar no horário e cumprir as suas obrigações. Porque senão seria muito fácil, né, doutor Paulo? As pessoas, o cara tem 23 dias de aviso prévio, ele falta 20, trabalha só 3 dias. Aí seria uma barbada se não descontasse, né? É, e nós sempre falamos assim, agir corretamente é sempre o melhor caminho. O trabalhador, ele entra na empresa pela porta da frente, sai pela porta da frente, respeitando as regras, deixando uma porta aberta para o futuro, tendo boas referências, vamos deixar um rastro de impressões boas para onde nós passávamos. Esse é o melhor caminho, Machado. A outra pergunta é daqui da cidade de Porto Alegre mesmo, é da dona Sônia. Ela diz o seguinte, meu patrão quer me obrigar a fracionar as minhas férias em três períodos. E ela quer saber se o patrão dela pode fazer isso, doutor Paulo. É, Sônia, boa noite. Excelente pergunta, até porque o fracionamento de férias, ele é permitido pela reforma trabalhista, o artigo 134, porém, nós vivemos numa situação de caos. Então, assim, pela regra geral, o trabalhador, após um ano de trabalho, no período que ele vai receber as férias, ele tem direito a 30 dias. Esse período, se houver a concordância do trabalhador, ele pode ser dividido em até três períodos. Aí depois tem todo um regramento, né? O período, um deles pelo menos tem que ser 14 dias, os outros não podem ser menores do que cinco, e o trabalhador tem que concordar. Porém, nós vivemos num período de exceção, que é a pandemia. Então, muitas dessas regras, elas estão sendo um pouco afrouxadas, estão tendo uma certa flexibilidade, justamente porque as empresas estão tentando sobreviver. Então, nós orientamos tanto os empresários quanto os trabalhadores que, nesse período, nós temos que procurar ter bom senso para conversar com as pessoas, tanto o empregado em relação ao seu empregador, quanto o empregador em relação aos seus trabalhadores. Muito jeitinho no falar, às vezes, se resolve a situação. A próxima pergunta vem da cidade de Viamão, e quem pergunta é a Dona Maria. Trabalho fazendo limpeza em uma casa duas vezes por semana, limpo três banheiros, mas meu patrão não me paga insalubridade. E ela quer saber, a Dona Maria, lá de Viamão, doutor Paulo, se o patrão dela está correto. É, Dona Maria, excelente pergunta também. O seu patrão está correto, porque a limpeza de banheiros, no âmbito familiar, ele não gera o adicional de insalubridade. A lei das domésticas, ela não prevê o recebimento desse adicional por parte das trabalhadoras domésticas. O adicional de insalubridade, só para entendimento do pessoal em casa, ele é permitido quando existem agentes agressivos, agentes nocivos à saúde do trabalhador. Sejam eles químicos, físicos, biológicos, no caso do banheiro, eles são biológicos, e às vezes químicos, dependendo dos produtos químicos. Se essa limpeza for feita em um ambiente empresarial, em uma empresa, sim, é devido ao adicional de insalubridade. E no âmbito familiar, infelizmente, não. Doutor Paulo, a próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo, mas só que o telespectador pede para não ser identificado. Então, nós vamos respeitar o telespectador anônimo. Pergunta. Trabalhei como promotor, trabalhando externamente em uma distribuidora, atendia vários clientes diariamente. Era obrigado a cumprir uma rota e não podia nem almoçar em casa, ou fora da rota. Trabalhava das oito da manhã até as dezenove horas, com apenas um lanche rápido, de almoço. Nunca recebi horas extras e fui demitido por ter reclamado das comissões que sempre vinham erradas. Pergunto. O telespectador anônimo este quer saber o seguinte, doutor Paulo. Os meus patrões, quais são os direitos que eu tenho? Excelente pergunta. E ao nosso telespectador anônimo, nós respondemos a ele que sim, terás direito, inclusive, às horas extras e ao recebimento, caso haja diferenças no pagamento das comissões, também essa diferença pode ser pleiteada na Justiça do Trabalho. Sendo vendedor externo, provavelmente a empresa deve ter anotado na sua carteira de trabalho que o seu trabalho está previsto na exceção do artigo 62, inciso 1 da CLT, que são aqueles trabalhadores que trabalham externamente e não estariam sujeitos ao controle de jornada. Ora, pelo seu relato, tu fazias um roteiro de trabalho, tinha um planejamento de trabalho e não podia sair da rota. Então, se a empresa tem meios para controlar a sua jornada, se existe essa possibilidade, porque existe uma rota a ser cumprida, ou seja, existe uma sequência lógica de clientes e a empresa tem como controlar a sua jornada, sim, caso a quantidade de horas trabalhadas ultrapasse a jornada legal, terás direito a horas extras, sim. E se houver diferença de comissões, existe uma perícia contábil, através da Justiça do Trabalho, que conseguirá averiguar se as comissões estão corretas ou incorretas. Procure um advogado trabalhista, que certamente os seus direitos vão ser buscados na Justiça do Trabalho. Agora, veja, doutor Paulo, e veja os telespectadores, a pessoa trabalhava 11 horas por dia, das 8 às 19 horas, não estou julgando aqui, até porque eu não sou advogado, 11 horas por dia, com direito a 15 minutos, mais ou menos, para almoço. Puxa vida, hein? Essa empresa ainda não quer ser reclamada ainda, doutor Paulo? E isso é mais comum que se imagina, viu, Machado? São jornadas muito longas, porque muitas vezes as metas que a empresa tem, junto aos seus vendedores ou promotores, ela é uma meta bem audaciosa, são funcionários que muitas vezes trazem um lucro imenso para a empresa, que bom, né? Só que o correto seria que esse lucro também, ele se traduza nas horas que foram suplementares à jornada normal. Ou seja, se realmente existem 11 horas trabalhadas, no mínimo 3 horas a mais, e o intervalo devem ser pagos numa ação trabalhista, já que não são pagos espontaneamente. Que coisa séria. A dona, o senhor Silveira, mora na cidade de Alvorada. Fazer nove meses que trabalho numa empresa e ganho R$ 1.900 por mês. Vou pedir demissão e eu gostaria de saber que direitos eu tenho. Ele trabalhou nove meses na empresa. Perfeito. Seu Silveira, antes de falar de direitos, vamos trazer algumas recomendações. O pedido de demissão, na verdade, não é um pedido. O senhor está comunicando à empresa, de pedido só tem o nome, né? O senhor está comunicando à empresa que não deseja mais trabalhar na empresa. Então, o senhor vai formalizar esse pedido de demissão por uma carta escrita em duas vias. Eu, Silveira, aí o senhor coloca o seu nome completo, o seu RG ou CPS, venho por meio desta comunicar que não trabalharei mais na empresa. Aí o senhor coloca por motivos pessoais, a partir da data tal. E aí o senhor comunica oficialmente para a empresa. E por que duas vias? Porque uma vai ficar com o senhor assinada pela empresa. Isso é uma forma do senhor se proteger e também a empresa se protegendo. Cheito esse pedido de demissão, o senhor tem que dar para a empresa, já que o senhor não quer mais continuar na empresa, o senhor tem que dar o aviso prévio. Seja ele cumprido, trabalhado ou indenizado. Se o senhor realmente não quiser mais, olha, não quer mais trabalhar a partir de amanhã, perfeito. Então, o senhor vai fazer o pedido de demissão e a empresa poderá descontar esse aviso prévio da sua rescisão. E aí o senhor terá direito ao saldo dos dias trabalhados, o saldo de salário, ao décimo terceiro proporcional, aos meses trabalhados, as férias que já estão vencidas, acrescidas de um terço e as férias proporcionais acrescidas de um terço. Além disso, seu Silveira, o senhor não vai poder utilizar o seguro-desemprego, porque o senhor deu causa à saída da empresa, o seguro-desemprego é uma ajuda para quem é dispensado, o senhor não vai poder movimentar a conta do seu FGTS e também não receberá a multa dos 40%, que é quando a pessoa é desligada da empresa. Boa sorte no seu novo emprego, seu Silveira. O senhor Joaquim, que não dizia onde mora, ele diz o seguinte, fui demitido agora na pandemia e não assinaram a minha carteira de trabalho. Achei estranho, porque todos os meses eu recebia depósito do salário na conta e os contra-cheques. Ele quer saber o que ele faz, doutor Paulo. Certo. Seu Joaquim, então assim, a sua pergunta, ela talvez não tenha vindo completa, tá? Então, primeiro o senhor deve observar, o senhor assinou um contrato de trabalho com a empresa? Muito provavelmente, pelo seu relato, o senhor deve ter assinado. Tanto que o senhor recebe o salário na conta, todo mês, e não em dinheiro, né? E o senhor recebe contra-cheques todo mês. Então, me parece que o senhor deve ter assinado algum contrato com a empresa. Se o senhor assinou, provavelmente a assinatura da sua carteira se deu na modalidade digital. Porque hoje, Machado, hoje, depois da criação da carteira de trabalho digital, a modalidade, praticamente mais de 90%, ela é toda digital. E não a carteira física. Só em algumas situações excepcionais, a carteira vai ser assinada de forma física, né? Que é a assinatura da carteira direto. Então, o que a empresa faz? Uma vez que o trabalhador assinou o contrato de trabalho, o empregador, ele informa, através do E-Social, todos os dados do contrato de trabalho, e o sistema, ele coloca na carteira de trabalho digital que o acesso dela, o seu Joaquim, será pelo seu CPF. então, o senhor pode baixar no aplicativo do celular, carteira de trabalho digital, o sistema vai lhe perguntar alguns dados seus, aí o senhor vai ter o acesso, e lá o senhor vai conseguir descobrir se a carteira foi assinada ou não foi assinada. Então, não se preocupe que o senhor não tem assinatura física. Caso seja assinado, está tudo certo. Se for o caso dela não estar assinada, e a empresa se negar a fazer isso, o senhor procure um advogado trabalhista, que aí ele vai entrar com uma ação de reconhecimento de vínculo. Doutor Paulo, tem um outro telespectador aqui que também pede para não ser identificado, nós respeitamos isso, a pessoa não quer colocar o seu nome aí para que todo mundo veja. Então, um telespectador anônimo disse que trabalha há quatro anos numa empresa que tem relógio ponto, mas o meu chefe determina o horário que devo marcar, tanto na entrada quanto na saída, não importando a hora que chego. Normalmente, trabalho até depois do horário normal. E esse telespectador anônimo quer saber, doutor Paulo, se eles podem fazer isso e que providências ele tem que tomar? É claro que não, né? Na verdade, o empregador está fraudando o horário de trabalho de vocês. O direito do trabalho se baseia no princípio da primazia da realidade. Ou seja, não é só aquilo que foi contratado para ser, é aquilo que realmente acontece na prática. Então, se a empresa está manipulando a entrada, saída, os intervalos, existem algumas formas do senhor provar isso. Muitas vezes, o controle de ponto, quando ele é alterado, então, às vezes, o trabalhador bate o ponto no horário certo, ele trabalha mais e não recebe horas extras por isso. Aí, no sistema do cartão ponto, o sistema de controle de ponto, ele aparece um asterisco que tem como a justiça identificar que aquele ponto foi alterado. Uma coisa, Machado, é um ponto alterado de vez em quando. Outra coisa é toda hora o ponto está alterado. É porque tem problema. E outra forma do senhor provar é através de testemunhas, que são aqueles seus colegas de trabalho que vivenciavam junto contigo aquela situação de alteração de ponto. Então, aqueles colegas que cumpriam a jornada e podem testemunhar numa audiência trabalhista, é uma prova válida para provar o seu direito. A próxima pergunta, doutor Paulo, é a última do programa, porque nós temos dois minutos e pouco para a resposta, é a seguinte. É a do senhor Lúcio. Ele disse que trabalhou durante três anos na mesma empresa e no final do mês passado ficou 11 dias de atestado. Agora, quando ele retornou, trabalhou mais seis dias e a empresa mandou ele embora. E ele quer saber, o senhor Lúcio, doutor Paulo, se eles podem fazer isso. Senhor Lúcio, se o senhor não estiver doente, o senhor pode ser desligado, infelizmente. Porque os 11 dias de doença, eles não foram suficientes para que o senhor tivesse a condição de ir para o INSS. Então, para isso, existe o exame demissional, o exame médico demissional, que vai atestar se o senhor está com saúde para poder arrumar um novo emprego. Então, caso o senhor não esteja doente, a empresa, infelizmente, pode desligar o senhor, sim. Doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui, esclarecendo os nossos telespectadores sobre o direito do trabalho, o direito que todos nós temos, né? Todos nós trabalhamos, alguns aposentados por aí. Mas, doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença, eu volto sempre. Eu que agradeço, um grande abraço para o pessoal de casa, Machado. Grande abraço, doutor Paulo. Voltamos amanhã, seis horas da tarde, nós estaremos aqui de volta para tratar de direito, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.